Então, tipo, gente, você pega o celular dele aqui, ó, só tem pepeca. Deve ser, sei lá, 500 gigas de pepeca. Mas porque de grupo de putaria? Grupo de putaria, gente. Ele pesca, os amigos dele são maioria policial, entendeu? Gente, que pestar que nada, eu vou pejar na boca, né, a música. Então, sabe, eu acho que a mulher tem que ser um pouquinho mais pra frente. Se ela for um pouquinho mais pra frente, acompanhar mesmo, ser parceira do cara... Independente desse negócio de traição. Eu também não gosto de ser traída. Quando eu descubro, eu, olha, eu saio do corpo e volto pra não fazer merda. É, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser traída. Mas eu também não vou mentir pra mim mesma, entendeu? Eu não vou mentir pra mim mesma. Não vamos se enganar, né? Não vamos se enganar. Pra que se enganar? Pra que se iludir? É pior pra gente, vai ficar um buraco desse tamanho dentro da gente. E a gente não sabe o que fazer e começa a descontar em todo mundo. A vida trava, sabe? Então, assim, eu passo a minha experiência. Pô, você já foi corna, já? Dentro do seu relacionamento? Sim. Tá tudo bem pra você? Ótimo. Foi melhor ainda. Nós transamos loucamente, foi perfeito. Acabou. Foi uma das melhores transas que aconteceu na minha vida. Foi quando eu descobri que eu fui corna. Mas por quê, mano? De onde é isso? Não, você, cara? Então, é isso que eu queria saber. Quem não faz a chave aqui? Mas sabe o que é? A pessoa segue a vida dela ao seu lado. Mostra o sentimento verdadeiro ali, né? Sim, amiga, mas não é só isso. Pode ser, pode ser. A pessoa fica… Ela segue com você, ela continua com você. Sim. Porque ela sabe que você é uma pessoa evoluída. Sim. Não é a todo momento que, assim, você aconteceu qualquer briguinha. Ah, é porque se… Não é briguinha, briguinha. A gente brisa também. Então, mas aí o que acontece? Ah, é porque essa lata tá aqui. A pessoa fala tanto, 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 que aí, tipo, vai parar lá na traição. Tipo, aí toda vez que acontecer isso aqui, você vai jogar a traição na cara. Toda vez que acontecer alguma coisa, a traição. Então, você é evoluída o suficiente pra, tipo, não ficar toda hora batendo, batendo. Não, eu bato, muitas vezes sim, uma semaninha, né? Não, amiga, mas eu digo assim, batendo o resto da vida. Ah, não, não. É por isso que eu tô falando. Aceitou, acabou, passou, passou. Foi bom você ter tocado nesse assunto aí, Aline, porque geralmente, quando envolve traição, né? Gera uma quebra de confiança muito forte. Isso aí depois, meu, olha, eu vou ser bem sincero com vocês. A confiança que é o problema. A confiança quebrada, meu, dependendo… A confiança que é o problema. Eu vou até ser sincero, acho que o seu caso é meio que quase que raro, assim. É raro. De cada 100… Não, quebrou a confiança, óbvio. Eu acho que 99 de cada 100 casais, cara, ia estar sempre com aquele pé atrás. Tipo assim, ó, ela vai me trair de novo, ele vai me trair de novo. Fica desconfiando, né? E qualquer briga, isso vai vir à tona, Aline, exatamente. É óbvio que fica, gente. Se eu não ficasse, é óbvio. Mas você não fica sustentando aquilo. Não. É óbvio que fica, gente. Obrigado.